Ah, como aqui é um policial, né? Só chamar a mecânica aqui. Conserto de viatura policial. Por gentileza. Estava numa operação. Só isso mesmo, manda. Manda pra essa mecânica. Pronto, gente, mandei. Olha lá, chamada atendida. Eles dão prioridade pra polícia. Polícia tem prioridade ali. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde. Ah, minha viatura aí, senhorita. Acabou tendo uma pifação durante uma operação policial altamente rigorosa. Ah, entendi. Olha, você sabe que a gente tem parceria com vocês lá dentro da mecânica, mas aqui fora 3 mil, tá? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Aham, eu sei lá dentro é de graça. Aqui tem que pagar pelo esforço. Isso, isso. Não, tudo bem. Tudo bem, sem problemas. É... Quem quiser, 28, 26. 28, 26? Tá, vamos lá. Vamos chegar um pouco pra cá aqui, que tem um pessoal querendo me matar. Ah, policial é sempre... Ah, é sempre um perigo, né? Sempre um perigo. Sempre um perigo. Se ligar aí, te atrapalha alguma coisa? Não. Aí, que trabalho impecável, viu? Vem cá, que eu vou te pagar aqui. Vou mandar 300 real, gente. 28, 26. Jezebel? Isso. Que é esse o sobrenome? Foi aí? Chegou aqui, obrigado. Valeu, obrigado. Cara, dá dó. Eu confesso que dá dó. Mas o meu personagem aqui é um policial corrupto agora, né? Ainda bem que esses mecânicos ganham bem, né? Chegou. Chegou 300 conto. Eu podia ter saído vazado também, né, gente? Podia ter virado uma pinóia ali.